o YouTube, tá? Deixa eu só arrumar aqui. E hoje a gente vai falar, na verdade é praticamente o primeiro capítulo ainda que a gente tá entrando, né, que vai falar mais um pouquinho aí sobre o casamento. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Ele tá um pouquinho lento aqui pra mim. Travou aí de novo, Lu? Apareceu a minha imagem? Não. Ah, que bom. Assim, tá bem, sabe quando você fala e depois que a tua boca abre. Sei, com delay, né? Aham. É, né? Bem, mas vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir conversar hoje certinho, né? Eu não sei por que tem dias que faz assim. Tem dias que tá assim uma benção. E tem dias que ele começa a travar, fazer essas coisas aí. Aí, aí, só Jesus na causa. Mas vamos lá. A Cidneia também tá aparecendo aqui pra mim, pastora Florinda. Vamos ver se vai dar certo delas chegarem. Mas enquanto isso, então, você pode ir orando por nós e aí a gente vai aqui conversando. Eu vou tentando fazer a ligação lá no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Se você pode, fecha os teus olhos, então, e vamos orar junto com a Lua. Amém. Pai amado e poderoso Deus, primeiramente, Senhor, querendo te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, aqui na tua presença, Pai. Hoje que nós estamos aqui, Senhor, para aprender, Senhor, sobre casamento, Pai. Nós precisamos muito, Pai, porque tem dias muito difíceis, Pai. A gente não consegue lidar com certas situações, Pai. Mas nós aprendendo, Pai, a gente pode colocar em prática, Senhor, para ter um casamento saudável, Pai, um casamento feliz, Pai, querido Deus. Nos abençoe, Senhor, nesse dia. Usa a pastora, Senhor, para estar, Senhor, nos explicando para a gente, Senhor, sobre isso, Pai, querido Deus. Para que nós possamos destacar nossa mente aberta, Pai, para receber tudo aquilo, Senhor, que vem de ti, Pai, querido Deus. Abençoe a cada irmã que está aqui, Senhor, que tirou um tempinho, Senhor, para estar aqui também aprendendo, Pai. Nos ajude a ser mulheres melhores, Pai, querido Deus. Para que possamos, Senhor, ter um casamento feliz, Pai, ter uma vida feliz, Pai, querido Deus. Nos ajude a cada dia, Pai. E eu já te agradeço, Pai, por tudo que fez, por tudo que faz e por tudo que é, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Está desligado teu áudio, pastora. Não ligou. Está lá ainda. Não ligou. Está desligado. E agora, gente? Agora. Ai, Jesus. Está desligado, né? Segunda-feira. Ô, André, fique esperta aí, a pastora que foi rolau, a sua volta. Pega a colicinha e envia. Acho que a Sidney está tentando entrar e não está dando certo. Se alguém puder dar uma olhadinha lá para mim, gente, no grupo, por favor. fala que ele está com, a gente está com dificuldade aqui na transmissão, por isso que não aparece elas para mim, tá? Aparece, mas quando eu vou permitir elas entrarem, como ele demora demais, aí eu acho que não dá certo. E eu estou escutando que tem gente falando lá, eu acho que é no grupo. Então, vamos lá. Mas acho que aqui está tudo certinho, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok? Isso, vamos ver que a Jô está chegando. É, então tá. Bem, então assim, eu vou falando aqui, né? A gente vai conversando aqui e qualquer coisa vocês vão me falando aí, tá, gente? Ou escreve no chat, pode ser que não dê algum probleminha, se escreve aí no chat, tá bom? Para a gente, para mim saber como é que está as coisas aí. Ó, a Josélia está aqui, a Cidneia está aqui, mas quando eu vou permitir elas entrarem, ele está bem travado aqui para mim, tá? Qualquer coisa, se eu ver que está demais, eu fecho de novo e abro lá, tá, gente? Porque eu fiz isso agora de manhã aqui, só para dar uma olhadinha, porque eu sempre faço o teste pelo MIT, né? E eu fiz isso, fechei e abri de novo, ele estava melhor. Mas vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Não. Fala aí para mim, Lu, Andréia, se vocês estão me ouvindo. Tá sim, tá. Beleza, pastor. Ah, então, beleza. Então, vamos lá. Então, olha só, alguém conseguiu dar uma olhadinha lá no grupo? Tem alguma, alguém falou alguma coisa lá? Ninguém falou nada, não, pastor. Eu olhei lá, ninguém falou nada. Ah, então, é outra coisa mesmo, que está aqui fazendo barulho no WhatsApp. Então, vamos lá. Então, olha só, o primeiro capítulo, né, que na verdade, a gente já começou a falar, mas não exatamente do primeiro capítulo, ele fala assim, por que blindar o seu casamento? Né, e aí eu vou fazer uma leitura aqui, vou falar um pouquinho do que está escrito aqui, e depois a gente faz, como, né, das outras vezes, faz uma pausa para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Aqui diz assim, deputados mexicanos preocupados com o aumento de divórcios no país propuseram uma nova lei, o casamento renovável. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eles acreditam ter criado a solução ideal para evitar graves crises conjugais, traições e todos os desgastes do divórcio. A cada dois anos, o casal pode avaliar a relação e decidir se quer continuar junto e renovar o casamento, ou se quer desistir e seguir cada um para o seu lado. Olha só que situação. Além da assinatura de um contrato temporário, a proposta prevê ainda que os noivos se protejam contra o hipotético cenário do divórcio. para isso, decidem antes de casar quem ficará com a guarda dos filhos e quanto cada um pagará de pensão a limitícia em caso de separação. Ou seja, eles já resolvem a situação com o pensamento possível que se houver um divórcio, as coisas já estão acertadas antes. A proposta que tramita no Congresso tem amplo apoio dos mexicanos que querem acabar com os altos custos das separações e das pensões alimentícias. Afinal, as estatísticas na cidade do México são pouco animadoras no que diz respeito ao casamento. Olha só como que é lá no México. Cinco em cada dez uniões terminam em divórcio. que triste isso, né? Agora, olha só o que eles dizem. Se a lei passar, uma conversa como esta entre alunos na escola não será ficção. Olha a conversa dos alunos. E aí, onde você vai passar as férias? Pergunta um garoto ao colega. Bom, depende. Se meu pai renovar o contrato com minha mãe no final do ano, vamos para a Disney. Se não, se não, vou ter que ver qual dos dois vai querer ficar comigo. E pelas notas que estou tirando, provavelmente vou me mandar para a casa da minha avó. Que situação, né? Não quero ser um portador de más notícias, mas aqui está um fato. O casamento como instituição está falindo. Sob pesados ataques de várias forças na sociedade. O que estão propondo no México é apenas um sintoma do que os governantes estão tentando fazer para lidar com o alto número de divórcios. E não é somente lá. Infelizmente, né? Não conheço nenhum só caso de algum país, alguma cultura ou sociedade no mundo em que o casamento esteja sendo fortalecido, nem mesmo nas culturas tradicionais e altamente religiosas. nos Estados Unidos, o grande ditador da cultura para o restante no mundo, a maioria dos bebês nascidos de mulheres de até 30 anos de idade já nascem fora do casamento. Renomados sociólogos americanos também já argumentam que a figura do pai não é necessária para uma família. Gente, então assim, eu vou dar uma paradinha aqui e fazer essa perguntinha para vocês aí hoje. sobre este casamento renovável, você já viu alguém falar sobre isso? Ou tem algum conhecido seu que talvez já fez isso? Por que que eu estou perguntando? Porque o meu pai, por exemplo, isso já há anos atrás, quando ele casou com a minha madrasta, ele casou mais ou menos, basicamente, dentro disso aqui que eles estão falando. Eu nem sei como é que funciona isso aqui no Brasil, mas eu sei que foi feito assim. O meu pai casou com a minha madrasta nessa forma que, ou seja, eles fizeram um contrato. E eu sei disso porque quando eles foram separar, eu lembro que meu pai falava isso, nas conversas com ela mesma. Como as conversas a gente meio que ouvia, então eu ouvia ele falando sobre isso, que era algo que eles tinham feito um contrato, então isso realmente é bastante ruim, principalmente para os filhos. No nosso caso, ali ainda a gente era, vamos dizer assim, não eram os filhos legítimos, mas ainda assim parece uma situação meio estranha. Então eu não sei se você já viu isso, ou se você já ouviu falar sobre isso aqui no Brasil. E eu vou abrir aí, ou melhor, vou deixar o espaço aí para quem quiser me responder. Lu, Andréia, quem pode falar aí, quer me dar um alô e ver como é que está também a câmera, o áudio, está tudo certinho agora, gente? Olá, estão me ouvindo? Eu estou, pelo menos, pastora. Bom dia. Estou ouvindo, estou ouvindo sim, pastora. Bom dia, estou ouvindo também. Ai, que bom, que bom, gente. Então deixa eu dar um bom dia aí para vocês. Bom dia, Jô, bom dia, Carol, bom dia, Tatiana, que chegou aí também, bom dia, Tia Valda, que bom. Então, dentro dessa pergunta, vocês me ouviram? Vocês já ouviram falar sobre essa questão de casamento aí, mais ou menos, dentro de uma renovação, ou seja, num período de dois anos, eles vão decidir se renova ou não. Vocês já ouviram falar isso, gente? Nunca ouvi, pastora, nunca ouvi. Não. Eu já ouvi, já teve casos, acho que a amiga da minha irmã, que ela fez contrato, já era o contrato de casamento. É, isso mesmo, casar por contrato, foi exatamente o que meu pai fez. Um primo meu fez contrato para ela pegar o plano de saúde, eles foram no cartório, fizeram um contrato de união estável, para entrar no plano de saúde. Mas aí, não por essa questão de não dar certo, a gente larga. Mas, enfim, se foi fazer contrato, fique já num caso de uma vez, né? Pois é. Então, a gente percebe que, infelizmente, mais ainda nos dias de hoje, parece que as pessoas estão com medo, né? De, tipo assim, ai, vou casar, mas e se não der certo? Ai, mas e se separar? Então, de uma certa forma, esse pensamento deles aqui, ele trazendo essa informação, que lá no México isso acontece, é mais ou menos para evitar problemas futuros, então já vamos fazer um contrato, porque aí, de dois em dois anos, a gente renova o casamento. Olha que situação, né, gente? Olha onde que a gente chega. E, eu não sei se vocês me ouviram, né? Mas aqui, eles até fazem uma brincadeira, né? Que chegando no final do ano, no caso, as crianças, a conversa das crianças seria mais ou menos assim, né? De dizer assim, e aí, onde você vai passar as férias? Aí, o outro responde assim, bem, eu não sei, se os meus pais renovarem o contrato, né? Aí, nós vamos para a Disney, se não, olha que situação, né? Como que fica isso na cabecinha de uma criança, né? Então, são umas situações, assim, bem ruins, né? Porque a gente realmente observa que esse desejo, né, da própria sociedade, né, daquilo que estamos vivendo, realmente vai deteriorando a família, vai deteriorando os princípios cristãos da palavra de Deus, de valores de família, de como o casamento é algo tão importante, tão sagrado, né? Diante de Deus, como essa união é muito importante, e à medida que os anos vão passando, a própria sociedade, as leis vão fazendo de tudo pra, sabe, parece que destituir isso, sabe, parece que vai minando realmente essa importância do casamento, né? Lúcia levantou a mão, não quer falar. Então, sobre esse contrato, olha o perigo, porque, assim, eu se fosse, se tivesse feito o contrato no começo, no meu casamento, que eu sempre comento aqui que no começo foi muito difícil, né? Então, eu tinha já me separado, não tinha renovado o contrato, não. Né? Então, assim, e agora, pessoal, né, a gente, graças a Deus, a gente está bem, né? Então, o negócio de contrato aí atrapalha a vida, porque se eu tivesse, se fosse naquela época, eu não tinha renovado, não. Verdade, né, Lu? Eu acho que eu também não tinha renovado, não, há anos atrás. Porque, na verdade, assim, olha, perceba que isso aí nos dá um respaldo, né? Vamos por assim, a gente começa a ter problema, automaticamente a mente vai pensando assim, puxa, será que eu casei certo? Ai, será que eu, né, puxa vida, será que eu deveria ter feito isso? É automático, sabe? Isso a gente tem que entender, não é que não vai passar na cabeça, não é que a gente não vai pensar numa coisa dessa, a gente pensa, não tem como fugir disso, né? E aí, a gente tem um respaldo de um contrato. É óbvio que, né, na cabeça do ser humano já vai estar assim, bem, eu vou esperar, porque, né, logo o contrato, olha só a situação, né, logo o contrato vence, e aí, né, se não tiver bom mesmo, a gente termina, sabe, parece assim, um contrato de uma casa, né, que a gente pega de aluguel, né, ou uma outra coisa que se faz por contrato, então, assim, é algo muito sério o casamento, não é para levar dessa forma, né, e imagina os filhos, sabe, a gente vai ver depois aqui na sequência desse livro, quando ele fala sobre essa questão, se o casamento fosse o problema do outro, vamos dizer assim, não, o problema é o meu parceiro, então eu termino esse casamento e vou arrumar outro, se fosse esse o problema, então, quem vai para um segundo casamento, um exemplo, daí está tudo certo, nunca mais vai ter problema, aí a gente sabe que não é assim, então não é esse o fato, né, o fato realmente é consertar a situação ali, né, buscar melhorar o casamento, olhar cada uma, ambas as partes, e isso sim, vai trazer um crescimento no casamento, no geral, não é tanto de uma parte quanto de outra, e aí, quem mais quer falar sobre isso, sobre o contrato de casamento, o que você acha aí, Jo, Tia Valda, pode falar. Bom dia, pastora, bom dia, amadas. Bom dia, Tia Valda. Desculpa aí, do meio contratempo aqui. Não, não tem problema não, pode falar, a Tia Valda vai falar, depois a Jo, pode falar também, pode falar, Tia Valda. Então, pastora, eu vejo assim que é complicado, né, eu acho que quem tem, tá decidido mesmo a, a casar, a ter uma vida, uma família, não deve pensar assim, né, porque é, é meio complicado, a pessoa já casa com dúvida, então é melhor não casar, porque se você vai, né, você vai ter dúvida de algo que, porque a gente sabe que o casamento é uma renúncia, né, é tipo assim, é, eu vejo que Jesus já se compara, né, como o esposo da igreja, é, porque a gente sabe que, quando a gente decide aceitar Jesus, a nossa vida tem, né, vai mudar, não vai ser mais a mesma, né, então, a mesma coisa é o casamento, vai ter que ter sempre ali, é, uma renúncia de alguma coisa, vai ter que ter uma compreensão, vai ter que ter, de ambos os lados, porque um foi criado de uma maneira, outro de outra, então, claro que vai bater de frente, claro que, os primeiros anos é, tipo assim, é, é bem, mas quando a gente, quando casa, e leva Jesus junto pro casamento, né, embora tenha dificuldades, embora tenha, mas vai ter sempre uma solução, né, sempre vai ter, algo assim que vai, que Deus vai estar ali no controle, que vai dar a assistência necessária, né, e a gente vê, mas, infelizmente, né, a gente vê que as pessoas, muitas pessoas falam, a casa se não dá certo, larga, mas não vê as consequências que se tornam, eu falo, ainda quando não tem filho, né, mas quando tem, é o caso que a gente tem visto aqui de pessoas, como é difícil, você vê os filhos sofrendo as consequências, né, de algo errado que foi feito, né, no, entre o casal, ainda ontem mesmo à noite, o pastor estava comentando sobre isso, né, mas ele falou assim, se a pessoa casa, depois tá, aí vai trocar por um, por um amor, que não, não tem fundamentos, ele falou, não vai dar certo, né, tipo assim, se não é a consequência, se não é o que a pessoa, como a gente sempre tem comentado aqui, ninguém deve viver sofrendo, né, ou às vezes, porque ninguém vem com estrela também na testa, dizendo que é bonzinho, né, exatamente, não conhece o interior de um ser humano, mas, é algo assim, que é, dentro da palavra de Deus, assim, é uma forma errada, né, de já pensar casando e separar, exatamente, é para, é para a eternidade, então, isso tem a forma da gente, assim, dar o nosso testemunho, né, de mostrarmos, porque ainda mais quem tem o compromisso, quem tem, é, esse compromisso de anunciar Cristo, né, porque quando a gente se converte, a gente toma esse compromisso de anunciar Cristo, então, a gente tem que, eu sempre, é o que eu sempre fazia com as minhas meninas, eu falava, se ninguém vê Jesus na vida de vocês, ninguém vai se interessar, a conhecer Jesus, então, essa faz a diferença, né, verdade, conhecer esse Jesus, porque, devemos viver de uma forma que agrada o Senhor, né, sim, e a melhor forma de agradar a ele é, é viver de, né, obedecer seus mandamentos, ter a sabedoria, né, que é o que a gente tem aprendido aqui em provérbios, né, provérbios, é como o antipassor ainda falou, olha, quem quer dar, quem quer criar os filhos na disciplina do Senhor, lê provérbios, que você vai ver ali, né, a questão de, do quanto ensinar, do quanto cuidar, né, de um filho, e ele falou assim, a vara não é pecado, a pessoa não pode espancar, mas a vara é, ali simboliza uma correção, para o futuro melhor de um filho, né, exato, aí ele já falou, olha, como, ele está falando a respeito, né, de, assim, falando sobre criança, orar, né, como Deus, ouve o clamor, né, de uma criança, ainda eu me lembrei, falei assim, minhas meninas, sempre que eram pequenininhas, se preocupavam em, em orar pelas pessoas, que elas sabiam que estavam doentes, né, mesmo que vinha na televisão falando, caso já aconteceu assim, de na hora do almoço falar, mãe, lembra de fulano de tal, assim, eu ouvi falar, né, a pessoa ali, comentou e falou, então, eu acho isso assim, é tudo como a gente ensina, né, se você não ensina a valorizar, isso aí vem para a vida toda, sim, né, porque ali do berço começa, então, uma pessoa que, que sabe mesmo, e tem essa convicção, e tem o temor do Senhor, ele vai pedir orientação para o Senhor, para encontrar uma pessoa que seja para sempre, né, amém, 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 glória a Deus, Tia Valda, obrigada pela contribuição também, né, é bom quando vocês falam, né, eu gosto de ouvir, e a gente vai complementando aqui o nosso assunto, né, Josélia, você também ia falar, Ju, fique à vontade, pode falar, compartilha aí conosco, o que você acha dessa renovação? Isso que eu ia falar, é, eu conheço também, né, pessoas que já fez, mas é um contrato, tipo, igual a André falou, né, a minha amiga, ela falou, hoje ela está casada já, ela tinha um segundo casamento, que ela tinha sofrido muito, né, e, inclusive, a gente é líder deles, ó, eles fizeram campanha de oração, eu e ela, oramos por muito tempo, dez anos, ela sofreu com ele, ela casou, ela separou, casou de novo, separou, divorciada, no papel, daí, ele falou que ia mudar, que ia mudar, e ia casar de novo, né, de verdade, tudo assim, certinho, então, ela sofreu dez anos, com ele, e aí, ela conheceu uma nova pessoa, né, graças a Deus, hoje ela está bem, a gente é perdido do, do filhinho dela, né, do Benjamin, e aí, ela, quando conheceu esse rapaz, ela levou lá, para me conhecer e tal, a gente conheceu, aí, logo em seguida, ela engravidou, e aí, eles fizeram, o meu estado, um contrato, né, do plano de saúde, que ele trabalhava numa empresa, e tinha, já, soube o que estava, já fez o meu estado, por conta da, da gravidez, né, e aí, mas eles casaram, assim que o Benjamin nasceu, daí ela começou, porque ela tem, ela tem temor, conhecia a palavra, né, ela tinha tentado outro relacionamento, não tinha dado certo, além daquele de 10 anos, mas não chegou a morar junto, só que quando eu vi a pessoa, ela, como filha para mim, até hoje, ela fala que o Benjamin é meu povo, né, é como filha para mim, e aí, a hora que eu vi o rapaz, eu vi pelas redes sociais, eu falei, não, me deu aquela dor no meu coração, aquele aperto, falei, não, Diana, esse não, esse não, esse não, esse não, ela acabou, né, sofrendo consequências, porque daí ele era agressivo, teve que ir para a polícia, pedir auxílio para a polícia e tudo, curto socorro, ela se mudou de cidade, e era terrível, quando eu vi, falei, não, esse não, né, eu nem segui a conhecer, só por, aí, por conta de eu ter falado isso, ela falou assim, então, agora o próximo eu vou levar lá na tua casa, para você conhecer, para ver o que está pronto, aí, ela levou ele, né, depois ela, eu falei, você sabe a verdade, você sabe onde você está, você sabe o que você está fazendo, né, qual o melhor caminho, então, ela voltou para Jesus, né, levou ele, ele era bem católico, assim, de missa mesmo, assim, a mãe é bem religiosa, é, né, a mãe, então, até que ela, ela levou ele para a igreja, eles estão bem, graças a Deus, né, tem o Benjamin, casaram de verdade, assim, né, na igreja, porque ela já era casada, mas casando serviu certinho, estão bem, né, ele é muito trabalhador, vai para a igreja com ela, mas primeiro teve o contrato de união-estado, né, então, assim, as vezes, o primeiro casamento, que nem eles eram cristãos, né, o primeiro casamento, a gente cuidou deles, e orava, e dejoava, nossa, e promessa de mudança, ela tentou, 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 ela ficou sofrendo por 10 anos com ele, mas, né, graças a Deus, ela está bem, né, que bom, era isso que eu ia falar sobre o contrato, sobre ela. Que bom, que bom, que bom que você compartilhou isso, né, assim como a Andrea colocou, porque existe isso, né, como eu falei, meu pai também fez contrato de casamento, o problema é a intenção, né, essa intenção, né, como ele fala aqui lá no México, é natural, pelo que eu estou entendendo aqui, que se faça dessa forma. Então, essa intenção de pensar, né, não, já vamos casar com o contrato, porque aí se não der certo, a gente já separa, né, isso é um risco, né, um problema, que pode ser gerado ali, já por essa intenção. Mas existe essa forma, né, realmente de casamento estável, até por questão de, como vocês colocaram aí, benefícios que a pessoa recebe, mas ela precisa ter esse casamento estável, né, ela precisa ter no papel um registro de que há essa junção, né, do esposo e da esposa. E uma outra questão que você colocou aí, né, Ju, que a gente poderia até levantar esse assunto aqui, a gente sabe que a gente tem vivido essas dificuldades aí, é possível ter um outro relacionamento, né, depois de romper um casamento de 10 anos, de 20 anos, é possível. Então a Ju já trouxe aqui uma situação, né, já levantou uma situação aí, que, infelizmente, realmente existe mulheres, né, que vivenciam isso. Às vezes, acaba casando errado, né, acaba casando errado, e como a Tia Valda falou, e é verdade, ninguém vem com uma estrelinha na testa, né, dizendo se é uma boa pessoa, ou se é uma má pessoa. Porém, né, porém, novamente, a gente vai lembrar que existe também uma forma da gente buscar em Deus a pessoa certa. Agora, assim, para quem cria os filhos na igreja, para quem se converteu quando era muito jovem, né, ou cresceu na igreja, os pais realmente levavam de forma correta, de forma certa, a chance de acertar, vamos colocar assim, eu diria muito maior. do que uma pessoa que, né, não conhece a Cristo, que, né, foi criado de qualquer forma, sem nenhuma estrutura, né, o ambiente que a gente, vamos dizer assim, que a gente compartilha, é naquele ambiente que a gente vai encontrar aquela pessoa, e isso serve tanto para quem é cristão, como para quem não é cristão. porque, veja bem, como eu disse, eu nasci em berço cristão, mas os meus pais, infelizmente, não seguiram esse caminho, né, se divorciaram, se separaram, teve vários problemas, nós enfrentamos vários problemas, inclusive do abuso, do abandono, entende? sendo cristão, ou seja, conhecendo a palavra, mas isso, infelizmente, deveria ter feito uma diferença muito grande na nossa vida, e não fez, né, pelo contrário, é abrir uma porta muito grande, e, desta forma, Satanás realmente pintou e bordou na nossa vida, e, por isso, também, eu acredito nisso, que eu, por exemplo, acabei me envolvendo com uma pessoa, vamos dizer assim, naquele momento, era uma pessoa errada, não era uma pessoa, para mim, era uma pessoa totalmente ao inverso da minha vida, né, mesmo eu não estando na igreja, a minha vida, o meu pensamento, a vida que eu vivia, no meu particular, como adolescente, de 12, 13 anos, era totalmente inocente, eu era totalmente inocente, eu não tinha vida promíscua, eu não tinha uma vida que saia para a balada, que não, mesmo sem estar na igreja, eu tinha os fundamentos cristãos dentro do meu coração, e, por causa que eu não, não dei continuidade, o meu ambiente de convivência, era com pessoas que, tinham uma vida promíscua, as minhas amizades, eram pessoas que bebiam, que fumavam, que usavam drogas, embora, eu nunca fui, nunca caminhei por isso, mas a pessoa que eu me envolvi, estava nessa vida, então, é óbvio que se, eu estivesse, num ambiente cristão, seria aquelas pessoas, que seriam, o meu ciclo de amizades, então, essas coisas, vão fazer diferença, sim, porém, novamente, eu lembro, não significa também, que o fato, de eu ter um ciclo de amizades, dentro da igreja, pode me livrar, de um problema futuro, não é isso, não é isso, mas, é lógico, que pode me ajudar, a fazer escolhas melhores, e é isso que a gente orienta, os nossos filhos, é isso que hoje, a gente leva, os nossos filhos, por essa visão, por esse entendimento, primeiro ponto, você precisa escolher, alguém que seja, um cristão, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que ame a Deus, além de você, esse é o primeiro ponto, julgo o desigual, não adianta pensar, que vai casar, e vai levar a pessoa, para a igreja, porque dificilmente, isso acontece, pode acontecer, aconteceu isso lá, com fulano, glória a Deus, se aconteceu, mas é difícil, é mais difícil, porque a gente, já está entrando, no caminho errado, a gente já está, começando errado, foi o que aconteceu comigo, já comecei totalmente errado, então, paguei um preço, desobedeci meu pai, enfim, agora, é possível, né, ter um casamento bom, ou seja, começar de forma certa, também é possível, eu, por exemplo, fico muito feliz, quando eu lembro dos meninos, né, que a gente casou lá na igreja, lá em Campo Morão, a gente fez vários casamentos, e, sei lá, pelo menos uns três ou quatro, que eu me lembro, assim, de casais, sabe, que você olha e fala assim, gente, que coisa mais linda, né, por exemplo, um exemplo aqui, que eu lembro da Brenda e do Wesley, né, são, quando a gente chegou na igreja, eles eram jovenzinhos, adolescentes, eles foram crescendo ali, né, junto, indo para retiro, vendo os trabalhos da igreja, envolvido no louvor, envolvido no som, de famílias cristãs, de família do meio da igreja, né, de repente, começou a surgir, né, aquela paquera, e as pessoas, né, falando, olha lá, o fulano gosta de você, e não sei o quê, né, e eu lembro num retiro, que alguém começou a falar, né, olha, acho que o fulano está gostando da fulana, e tal, e a gente mesmo já vai ficar tudo animado, né, porque você conhece as pessoas, e realmente, né, foram ali, começaram a namorar, ou seja, trilharam o caminho certo, sabe, começaram a namorar de uma forma correta, né, com muito temor, com a benção dos pais, enfim, casaram, né, e hoje, eu acredito que estão bem, né, não quer dizer que não tem problema, é óbvio que não é isso, mas estão bem, ou seja, trilharam o caminho certinho, dois jovens dentro da igreja, temente ao Senhor, de famílias cristãs, sabe, então assim, é claro que tem toda uma possibilidade de dar mais certo, né, e por outro lado, aí é o que acontece, que eu vivi, que você viveu, que outros viveram, né, porque a gente não trilhou esse caminho, mas o fato de pensar que pode acontecer de eu encontrar alguém que lá na frente vai gerar um problema, isso também é fato, pode ser que eu encontre alguém de dentro da igreja que lá na frente vai gerar um problema, que lá na frente vai ter uma situação, exemplo, eu uso os meus exemplos porque é a mais, pra mim é a forma mais fácil de eu explicar o que eu estou querendo dizer, os meus pais casaram na igreja, a minha mãe era filha de pastor, o meu avô era pastor, mas a minha mãe, ela, eu não sei se ela já nasceu com um transtorno ou se ela desenvolveu ao longo dos anos, hoje ela é diagnosticada com esquizofrenia, e eu olhando pra trás, hoje, né, entendendo sobre isso, eu vejo que as atitudes, o comportamento dela, que ela tinha como mãe, já era de uma pessoa fora da casinha, ela não era uma pessoa normal, sabe, não é normal agir como ela agia, hoje eu sei disso, mas uma criança não vai entender uma coisa dessa, né, e eram cristãos, meu avô pastor, então, o casamento não deu certo, meu pai não suportou, e também, ele também, né, preferiu usar outros meios, né, houve traição, houve adultério, enfim, várias coisas, então, assim, foi um casal que se desmachou, se desmantelou, acabou a família, acabou tudo, e estavam dentro da igreja, até hoje, meu pai fala assim, ah, porque eu era líder dos jovens, ah, e eu cuidava da mocidade, e eu fico escutando ele falar, né, ou a minha irmã, e a gente pensar, que bom, né, glória a Deus, mas assim, gente, foi passado, foi passado, glória a Deus que foi, que fez, mas e aí o resto da vida, e o depois, entende, então, não é sobre começar bem, como a gente fala, se precisa terminar bem, né, lógico, no meio do caminho, a gente cai, a gente tropeça, a gente erra, mas levanta e continua, levanta e conserta o passado, e infelizmente, não foi assim, então, não é um exemplo, de dizer assim, de um casal que se conheceu na igreja, casou na igreja, e deu tudo certo, não, né, então, olha só, como que a gente precisa, realmente, da graça de Deus, né, precisa da orientação de Deus, e eu falo isso, pelo que, como a Tia Valda citou, como a Jo citou, então, às vezes, vai ser necessário desfazer um casamento, por N situações, né, não tem como viver debaixo dessa opressão, de agressão, seja física, seja moral, seja psicológica, isso não é viável, isso não é correto, isso não condiz com a palavra, então, sim, a pessoa tem todo o direito de tomar uma situação, de tomar uma decisão, de fazer alguma coisa, para não viver isso, como eu disse, minha mãe, ela desenvolveu esse transtorno ao longo do tempo, porque isso é degenerativo, no caso da esquizofrenia, né, ela é degenerativa, cada vez que o tempo vai passando, vai ficando pior, e foi o que aconteceu com ela, vai ficando pior, vai ficando pior, então, assim, é meio, bem difícil de conviver com uma pessoa assim, é quase que possível, tanto é que, ela mora com uma pessoa que também tem problema psicológico, que cuida dela, as duas fazem tratamento psicológico, as duas são psiquiatra, e as duas tomam medicação, mas, assim, ela não vive com essa pessoa porque tem um relacionamento, não, é uma pessoa antiga, amiga dela, que acabou assumindo ela, né, e meu pai levou ela para viver com essa pessoa, para cuidar dela, e ela está com ela até hoje, né, cuidando dela, mas também com problema, enfim, mas, assim, a gente tem que entender essas coisas, né, precisa estar muito claras essas coisas na nossa mente, e aí a gente vai conversando sobre isso, né, e pensando, né, será que a gente pode, ou, a gente, vamos colocar uma palavra assim, tem direito de assumir um novo relacionamento a partir disso, puxa, se aquele relacionamento não deu certo, se eu tentei, se eu orei, ou seja, eu usei todos os meios possíveis para que o casamento desse certo, como a Jô citou esse exemplo, e como a gente sabe de outros exemplos, né, que eu não preciso citar aqui, que a gente já viu aqui, né, ser exposto, ou seja, eu tenho que viver com uma pessoa, porque a Bíblia fala que eu não posso separar, mas eu estou vivendo infeliz, porque essa pessoa já adulterou, porque essa pessoa é agressiva, porque essa pessoa tem atitudes e comportamentos reprováveis, porque essa pessoa muitas vezes me faz passar vergonha, me humilha, eu tenho que viver com essa pessoa, né, ou se eu me separei, eu tenho o direito, ou eu posso construir um novo relacionamento, são algumas perguntas, né, que a gente poderia conversar sobre isso, e eu acredito, assim, que dá um bom diálogo sobre isso, né, mas fazendo essa pergunta, eu queria colocar aqui para a Andréia, Andréia, o que é que você entende sobre isso, hoje, né, de tudo que a gente já conversou aqui, de tudo que a gente tem entendido pela palavra, se você tivesse que aconselhar alguém, Andréia, dentro desses dois pontos, o que você diria? Fala aí para nós. É, relacionada a conviver com alguém, né, debaixo de abuso, debaixo de, né, de estar sofrendo ali, eu diria que não, que a pessoa não deve, né, que ela tem todo o direito de se separar, sim, tentou, né, já buscou ajuda, já viu, e a pessoa não muda, então, ela tem o direito de se separar, e por outro lado, assim, ah, eu tô, nossa, não tô gostando, eu e meu esposo, a gente não tá se dando muito bem, não, então, não é um pequeno detalhe que você vai para a separação, né, então, assim, quem casou, agora paga o preço, né, você buscou, ali você quis, então, agora vamos orar, vamos buscar ajuda, vamos, mas quando se passa daí por esse lado da agressão, da traição, aí a pessoa tem, sim, né, tem o amparo bíblico até, né, para se separar, mas antes de tudo, eu acredito que buscar ajuda, é muito fácil a gente falar assim, ai, larga logo, para que que você vai ficar, né, a vontade, às vezes, é de falar isso, mas a gente sabe que não é o correto, então, vamos buscar ajuda, vamos orar, vamos, né, tentar consertar, a gente vê exemplos aí de pessoas que falam que, ai, eu orei 10, ai, eu orei 15, né, pela conversão, eu tenho um exemplo mesmo, uma tia e um tio meu, meu tio, ele era muito sem vergonha, eles moram em Araru, na cidade desse tamanzinho, né, e ele traía minha tia muito, traía muito, ele passou doença para minha tia, assim, então, e ela não se separou, e hoje ela fala assim, que foi a melhor coisa que ela fez, não ter se separado, porque hoje eles vivem muito bem, né, eles tiveram dois filhos, os dois são casados, tem netos, né, tem quatro netos, e hoje eles vivem muito bem, hoje minha tia que acaba cuidando, porque meu tio, né, tem lá um pouco de problema de saúde e tal, mas eles vivem muito bem, então assim, talvez naquela época, ela poderia ter se separado, sim, né, porque olha tudo que ele fez, né, eles eram muito conhecidos, ela é uma professora lá muito conhecida, então assim, era demais, né, e aí quando ele, e ela decidiu não se separar, ela ficou, ela aguentou toda essa humilhação, e hoje eles vivem muito bem, hoje assim, há muito tempo já, né, então, são escolhas, né, ela escolheu continuar casada, e hoje ela colhe os frutos, né, hoje ela é feliz, eles vivem bem, mas ela poderia ter se separado lá atrás. Uhum, é, muito bem colocado, né, esse exemplo, né, opção dela, né, então assim, né, gente, por isso que a gente não pode pegar as coisas e colocar com regra, né, tem uma palavra que as pessoas dizem, que é assim, você não pode medir os outros com a sua régua, né, eu não posso usar o meu exemplo, por exemplo, e falar assim, imagina que absurdo, que absurdo você separar, eu não fiz isso, eu lutei pelo meu casamento, então você tem que fazer assim, não, eu não posso pegar a minha régua e medir o casamento do outro, até porque eu não sei o que ele vive lá dentro, o que ele passa. Um exemplo que a Andrea trouxe, né, de uma pessoa que foi traída, provavelmente sabia, porque se a cidade era pequena, muita gente vinha contar, né, mas talvez, isso não é justificativa, tal, que eu vou falar, não é, mas talvez era um bom marido dentro de casa, e a mulher suportou isso, não, vou levar, vou levando, né, é ela, né, é respaldo bíblico para separar, ela tinha, mas ela optou por isso, e hoje, como a Andrea falou, ficou no passado, ela provavelmente conseguiu perdoar, porque senão ela não viveria bem com ele, a amargura do coração, a mago, o rancor, não ia permitir eles viver bem, né, então provavelmente, né, ela deixou no passado, perdoou, ele mudou de vida, ele amadureceu, ele percebeu que valia muito mais a pena ter a sua esposa, do que viver aquela vida promíscua, enfim, é eles, né, mas nós não podemos rotular todo mundo do mesmo jeito, né, então, obrigada, Andrea, por compartilhar isso, porque é muito legal, assim a gente vai aprendendo. Mais alguém, a gente gostaria de falar isso, né, essa, responder, né, a Carol abriu a câmera ali, você quer falar alguma coisa, Carol? Ligou, ligou. Então, não vou pôr eu como exemplo, porque toda vez que eu falo com eu, mas com a época eu trabalhava no Monsato, tinha um encarregado, ele morava ali no apartamento ali, que o Monsato tem, duas casas ali dentro do mercado, e ele chegou a morar, né, numa época ali com a mulher dele, e ele se envolveu com uma funcionária, aí a funcionária tinha uma amizade com a mulher dele, e ela, e assim, depois a mulher veio contar pra mim, né, ela sentiu que ela subiu no apartamento, olhou tudo em volta, nossa, que lugar bonito que vocês moram, tudo, e naquele arco ela acabou contando, eu vim aqui te contar, primeiro observou onde que ela poderia morar com o futuro encarregado, né, se não ia poder pegar ele, e contou, falou, eu e o seu marido estão me denunciando, mas é que não se sente, não sei quem não sei quem, então nós estamos juntos, você está passando por isso, às vezes os contos que você é dedicado, a relação não sei quem, e a gente está pra você. Enfim, ela, depois ela contando que, ela sempre era daquela que falava assim, eu nunca vou perder uma traição, traiu pra mim é uma vez só, porque eu não vou ter confiança, parará, parará, falava isso, e no fim, é óbvio, que eles conversaram, ele entrou em arrependimento total, falou que nunca mais ia fazer aquilo, deduzo que não fez mesmo, e continuaram a relação, a menina depois saiu, óbvio, não tinha como continuar, o meio ambiente encarregado, porque assim, não sabe, todo mundo fica sabendo da situação, depois. e depois eles tiveram uma menina, porque eles não tinham filhos, na época ainda, e logo após um ano, eu acho, do ocorrido, eles tiveram uma criança, e daí ela fala, ela fala assim, a gente só sabe, quando é a nossa situação, quando a gente vê o acontecendo com os outros, a gente fala, não, isso pra mim, é um conselho a separar, o conselho que a pessoa dá, é sempre se separar, não, traiu, acabou, você sempre vai vir à tona, numa discussão, é o assunto que tá se abordado, toda hora que você estiver, uma picuinha, e você vai jogar na cara, e ela falou assim, olha, só eu, quando, na pele, eu tentei melhor, eu acho que ela já tinha neném, se eu não me engano, eu acho que foi uma coisa que, eu acho que ajudou ela também, a fazer, ao perdão, eu acho que ela não foi depois que ela teve a criança, não, eu acho que ela já estava, a criança tinha pouco tempo de vida, aí, é onde, assim, depois foi esse tiro, ele acabou saindo ali do acessamento, resolver, tipo assim, ter um pouco de desligamento com o trabalho, né, porque ali, no caso, acabou gerando aquela memória que sempre ali, o marido, ocorreu a traição, mas só que ele não saiu do serviço, mas saiu do apartamento da empresa, e foram constituir a casinha, ele vinha trabalhar, e assim, ele se versa, eu acho que depois ele foi até promovido, foi transferido para outra empresa, mas só que, assim, é igual eu falo, a gente, eu também sou uma das, que pensa, né, ah, não sei se eu perdo uma traição, eu não sei como que eu vou agir, porque, assim, eu sempre penso assim, eu sempre me dedico 100%, né, até na minha antiga relação, eu falava, eu me dedico 100%, e, só que, para mim, não deu certo não, só porque eu não tive o retorno também, né, era sempre aquele relacionamento abusivo, então, eu cedo, 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 e eu não estava vendo o retorno, e é uma coisa que eu penso, assim, não sei, só vou saber, tomara Deus que nunca aconteça, mas a gente, não tem como a gente saber da situação, a hora que está de fato ali, naquela realidade, não tem como a gente julgar mesmo, eu não gosto de julgar, na verdade, o meu problema é não julgo, eu tento me pôr no lugar, mas, enfim, era isso. Sim, muito bom, Carol, olha que interessante também, né, a mesma situação, né, ou seja, teve um problema, mas teve conserto, sabe, isso que eu acho bonito, assim, é por isso que eu falo, assim, para as mulheres, o fato de, muitas vezes, separar de casa, ficar longe, a gente já viu aqui relatos, por exemplo, da Rosana, que conta que os pais dela ficaram separados, eu não sei se foi oito anos, dez anos, se alguém lembra aí que ela falou, e depois eles retomaram a vida, estão juntos hoje, depois de anos separados, se entende? Então, assim, tudo realmente é possível, Deus restaura relacionamento, e se há perdão, há conserto. Lógico, dentro tudo de um equilíbrio, né, de uma coisa saudável, como a Carol compartilhou aí, era uma pessoa que foi traída, marido fazia isso, a outra chegou ao ponto de vir falar, né, olha que situação, né, se colocando no lugar dessa mulher, realmente, qual seria a nossa reação? Né, gente, não é fácil, não é uma coisa assim, sabe, como uma fofoca que alguém fez, né, olha, teu marido falou isso de você, que já é dolorido, que já é ruim, agora uma traição é, olha, é facada, viu, é facada mesmo. Então, realmente, tem que, sabe, tem que estar muito firme com Cristo, tem que tomar decisões certas, é possível, sim, dar mais uma chance, conversa, sabe, não é fácil depois, né, na sequência, né, eu já atendi casais, assim, eu sei que a pessoa sofreu muito pra retomar a confiança, pra retomar a vida dois, enfim, é muita coisa, é muita coisa envolvida, né, mas tem com certo, tem como viver junto depois, tem como, sabe, isso também serve de aprendizado, né, de ambas as partes, é, de ver o quanto se ama aquela pessoa, né, a ponto de dizer, nunca mais eu quero te ferir assim, nunca mais eu quero fazer esse tipo de coisa, enfim, né, é tão bonito isso, né, como Deus trabalha na restauração, na restituição de um casamento, Deus faz, a gente sabe que Deus faz, por isso que eu falo, a gente nunca pode perder a esperança, seja o jeito que for, Deus pode fazer, a gente não pode, mas se a gente decidir continuar orando, né, decidir por meio do amor, porque o amor, gente, o amor, ele realmente é, é algo sacrificial, como nós conversamos numa live passada, lutava com a gente, do amor sacrificial, muitas vezes tem sacrifício, né, mas tudo dentro de uma linha de entendimento, de equilíbrio, né, novamente falando sobre isso, não significa aquela mulher que apanha, que sofre, que é uma escrava dentro de casa, que é uma pessoa que vive debaixo de uma opressão, oprimida, e por causa da sociedade, por causa das pessoas, ela fala, não, eu tenho que suportar isso, afinal de contas, eu casei, eu tenho que suportar, não é isso, mas sim, vamos separar, vamos, eu não vou viver essa vida, eu não tenho que aceitar esse tipo de coisa, mas não é por isso que acabou, não é o final, não é o final de tudo, né, isso que eu, eu procuro muitas vezes orientar as mulheres, né, e fazer a gente entender isso, que não é o final de tudo, né, pode ser que daqui um ano, dois, três, sabe, as coisas mudem, a pessoa realmente seja transformada, Deus tem poder, né, o amor tem esse poder transformador, né, de renovar corações, de mudar pessoas, o amor quebra barreiras, o amor quebra, sabe, o julgo da escravidão, o amor quebra muita coisa, desfaz muita coisa, né, ruim, porque o amor é algo bom, o amor é algo saudável, o amor genuíno, né, foi por esse amor que a gente foi encontrado, né, mais alguém gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Tia Valda, Ju, que bom que você tá aí, Rai. Então, me lembrei aqui, né, Carol falando, e eu lembrei do, quando eu, como eu já comentei aqui, do primeiro casal que Deus colocou, né, no meu caminho, pra aconselhar, né, eles não são pessoas evangélicas, mas a gente viu ali um, sabe, um arrependimento, e fez a diferença, assim, na hora, né, porque a mulher tava decidida mesmo a ir embora, 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 e como a gente conversou, e eu pude mostrar na palavra, e falar sobre perdão, né, porque perdão, é como a pastora falou, a pessoa tem que perdoar, tem que, lógico que vai lembrar daquilo, mas não, porque senão não dá certo, e aí eu falo hoje, nunca mais, você, nunca mais, assim, ninguém ouviu falar, apesar que, né, eu não tinha ouvido ninguém, a própria sobrinha dessa pessoa mesmo, que falou pra mim, né, mas eu não tinha ouvido, mas, assim, foi algo, assim, que ele arrependeu e confessou ali o percado, e os dois, né, decidiram ficar juntos, então, isso encheu meu coração de alegria, né, que hoje eu vejo, eles estão bem de idade, assim, tipo, né, não são novinhos, mas a gente vê que, que deu certo, né, e uma coisa é certa, quando, né, que eu sempre falo, eu aprendi isso com, com o pastor, né, lá de São Paulo, que ele veio, veio só pra, a gente teve um, como que fala, ficamos três dias no colégio ali, um encontro, né, e ele falou sobre isso, falou, olha, o relacionamento, quando ele é quebrado, e Deus conserta, ele se torna melhor do que antes, então, é igual a Andréa falou, então, é o que a pastora falou, cada caso é um caso, mas quando a pessoa decide, né, a perdoar, as coisas mudam, né, porque a gente vê que isso é só um, tipo assim, a pessoa se ilude por alguma coisa, e ele não vê o que as consequências que vão ser pro final da vida dele, ou pra, na frente, né, mas quando há perdão, Deus já, já libera ali, né, tipo, já muda tudo, eles vão continuar, então, é, eu sempre penso assim, sempre tenho aconselhado, a gente aconselha, e ora, né, quando tem oportunidade de conversar, né, com, como eu tive, assim, de um frente a frente ali, os dois, foi, assim, algo que, que me alegrou muito, porque eu falo, a gente quer o melhor pra todas as pessoas, né, e a gente sabe que a separação, ela sempre traz consequência, né, então, é, é, é um tanto assim, complicado, e como é bom, a gente poder ajudar alguém, e ver os resultados, porque realmente Deus é Deus, né, e como eu sempre falo, o desejo, a gente mostra sempre na palavra que, né, a união deve ser eterna, mas tem que ter, é como a gente fala que, ninguém pode ser escravizado, né, então, se for pra pessoa viver, a Bíblia mesmo fala ali, né, que, em provérbios que a gente lê, melhor morar, né, do que, é, vamos dizer, num casebre, do que com uma pessoa briguenta, então, é, é terrível, às vezes a pessoa não é nem a causa de, de traição, mas a pessoa já é, então, tem, tem que ter todo esse cuidado, né, sim, sim, muito bem colocado, isso que a Carol também falou, que bom, né, a gente fica, feliz, porque, quando a pessoa decide esse perdão, vale a pena, né, continuar. Glória a Deus, é verdade, Tia Valda, glória a Deus, né, o perdão realmente é restaurador, né, quando ele parte de um coração verdadeiro, né, o perdão e arrependimento sincero, nossa, quebra, quebra barreiras mesmo, né, é como pisar na cabeça do inimigo mesmo e dizer, eu não quero viver essa vida de engano, quero viver uma vida de acerto, então, realmente faz toda a diferença aí na vida do casal, enfim, em todas as outras situações, né, quando há erro, precisa ter conserto, quanto mais relacionado ao casamento, né, principalmente nessa ação aí de adultério, que é uma coisa, né, que machuca demais, machuca demais e é destruidor. Obrigada, gente, por cada um que compartilhou. Pastor, eu só pensei a hora que a Andrea estava falando, né, em questão do tio dela e a tia, eu falo assim, que lindo, né, para os filhos, porque a gente sempre vê o que acontece, às vezes o pai e a mãe separam, o inimigo já começa a trabalhar nos casamentos futuros da família, né, e quando vê assim, esse grande exemplo de amor que a mãe demonstrou e ela venceu, então os filhos também têm esse, já são, já estão preparados para viver uma vida diferente, né, então não tem a consequência que, às vezes é como você falou, pastor, é tudo bem, cada caso é um caso, né, mas a gente vê que vale a pena. Vale a pena. Porque não afetou nada dos filhos dela, com certeza. Sim, vale a pena mesmo, né, o amor sempre vale a pena, né, o amor, o perdão, sempre vale a pena, e acreditar, né, acreditar, nunca perder a esperança, porque quem faz aquilo que a gente não consegue, que a medicina não consegue, é Deus. Nós temos um Deus que nós servimos, que nós conhecemos, que faz, ele realiza o impossível, a gente fala disso, a gente prega isso, então a gente tem que acreditar nisso, né, e às vezes realmente é isso, impossível de transformar o coração de alguém, o coração de alguém mau, o coração de alguém ruim, o coração de alguém que, que trouxe consigo heranças ruins, né, de um passado ruim, e que muitas vezes está machucando pessoas, né, então Deus transforma, sim, eu creio nisso, Deus pode, né, mas isso não significa que a gente tem que viver assim, né, então vamos viver de forma feliz, alegre, aquilo que Deus tem pra nós, né, mas acreditar nesse milagre, porque Deus age. Pode falar, Lu. Então, eu tô, nossa, minha renite atacou agora, eu tô cuidando de uma, de uma mulher ali, menina nova, sabe, eles começaram a ir pra igreja, os dois juntos, e depois começaram, falaram pro pastor que, ele estava separado, por causa de traição, né, e eu converso sempre com ela, ela tava indo na igreja, até parou de ir na igreja, não tinha um recado pra ela, falei, Adriana, você tem que ir pra igreja, eu falei assim, você e seu esposo, ela falou, ela cuida muito bem dele, até esse tempo, a gente precisou de ajuda, ela foi lá na igreja, pediu ajuda pra ele, ela falou assim, que a situação dele não tava boa, tudo, só que ela falou assim, que ela não consegue perdoar ele, ela conversa com ele, tudo, que tem que conversar, esse é um filhinho, né, de eu acho que três aninhos, o Davi tem, e ela falou assim, é assim, a gente conversa, ela cuida dele, às vezes ele precisa de alguma coisa, tudo, só que ela falou assim, eu não tenho mais confiança nele, ela falou assim, eu tô bem machucada, ela falou, eu tô bem machucada, eu não consigo pensar em voltar com ele, aí eu falei assim, é por isso a importância de vocês dois ir pra igreja, igual vocês estavam indo, estavam buscando e pararam, então, assim, se vocês querem ter uma palavra de Deus, pra vida de vocês, vocês têm que estar buscando, porque senão eles vão ser assim, é um pra lá, outro pra cá, né, às vezes, ela falou assim, eu quero pedir pra Deus, se é pra me voltar com ele, ou ter outro relacionamento, olha a situação, né, você tem que lutar pelo seu casamento, primeiro você tem que lutar pelo seu casamento, não pensar em colocar outra pessoa na sua vida, ainda você tem um menininho, né, de três aninhos, você tem que pensar bem no que você vai fazer, você diz que gosta dele, mas não consegue perdoar, por aí, então, você tem que voltar pelo seu casamento, indo pra igreja, Deus vai falando com você, e aí, no momento certo, você vai conseguir perdoar ele. Sim, sim, e assim, né, só pra gente encerrar, pra gente poder orar, é uma coisa, sim, que me preocupa bastante, né, hoje, porque é como se este amor, que a gente vivia antes, hoje ele tá tão banal, assim, tá tão, parece que fácil, a pessoa ama hoje, dali a pouco, é como, né, um exemplo assim, ah, ah, mas, né, eu vou, terminei aqui, a gente separou, é lógico que a pessoa pensa em construir um outro relacionamento, mas eu fico pensando, gente, mas aquele amor, acaba assim, tão rápido, não é verdade? Parece assim que, sabe, e não é assim, o amor realmente, ele, sabe, a tendência de quem ama, é querer lutar por aquela pessoa, é realmente, sabe, renunciar a muita coisa, então, essa é a diferença de separar por qualquer coisa, quando a gente ama, casou com alguém, por amor, a gente renuncia a gente mesmo, a gente muitas vezes, vence o egoísmo, vence, ah, eu não gostei disso, ah, ele tem esse tipo de atitude, eu não gosto disso, então, eu vou separar, não é assim, então, que amor é esse? Que amor de renúncia, muitas vezes, que eu tenho que fazer coisas, que às vezes, né, eu não gosto, por causa disso, mas é com o tempo que a gente vai, vai conversando, vai dialogando, a importância do diálogo, e da comunicação, né, não gostei disso que você fez, enfim, mas hoje o amor está muito banal, está muito assim, ah, não, eu não gostei disso, não estou gostando dessa forma, que a pessoa está tratando, está fazendo, então, acho que o melhor é acabar, oxe, né, sendo que temos exemplos aí, como a gente viu, de pessoas que lutaram pelo seu casamento, gente, lutar pelo casamento é, é batalha, principalmente se tratando de cristão, né, cristão que entende que é isso que Deus tem para mim, Deus me deu esse esposo, eu vou lutar por ele, né, ah, mas a pessoa é assim, assim, assado, mas vamos continuar orando, né, como a Andréa falou mesmo, muito bem colocado, que a Andréa falou, Andréa pode falar, você levantou a mão aí? Levantei, minha família é muito grande, então, eu tenho muito exemplo, né, tenho agora uma outra tia, aquela que eu disse, é do lado da minha mãe, agora essa é uma irmã do meu pai, desde que eu sou criança, eu via os dois brigarem, eles brigavam muito, quando eu nasci, eles já eram casados, então, assim, os primos são da nossa idade, né, e eles brigavam muito, assim, uma vez eu vim passar férias, eles moravam aqui, eu morava no sítio, e eles se pegavam, eu até falava assim, ah, será que eles estão brigando por minha causa, né, será que é, aquela coisa assim, né, que briga assim, de pegar mesmo, e minha tia foi, foi, quando os filhos dela, os dois se casaram, cada um construiu a sua família, tudo, ela se separou, ela aguentou, pelos filhos, porque realmente ela não tinha condição, ela era aquela pessoa assim, que até no mercado, tudo, ela não sabia fazer nada sozinha, nada, era totalmente dependente, aí ela se separou, meu tio tem uma fábrica de imóveis, eles compraram, quando o meu avô vendeu o sítio, então a parte dela, passou para o meu tio, ajudou meu tio a comprar o negócio lá, então assim, a empresa agora também tem uma parte dela, então ela tira uma rendinha de lá, pouquinha coisa, mas ela se separou, aí ela falou assim, que ela não ia mais aguentar, porque meu tio era assim, nossa, a pessoa mais grossa que eu já vi, a pessoa mais estúpida, assim, e jogar, sabe, perdia coisa em jogo, ia jogar baralho, bebia, nossa, uma pessoa totalmente diferente, aí faz uns 6, 7 anos, que eles se separaram, agora meu tio está com outra mulher, diz que parou de fumar, parou de beber, o meu ex-tio daí no caso, né, que era, então assim, a mulher que ele arrumou agora, pode ser que esteja mudando a vida dele, né, sim, mas assim, enquanto estava ali com ela, com os filhos, tanto que meus primos falam, ai, minha mãe aguentou demais, minha mãe aguentou demais, então você vê, que situação, né, ela aguentou mesmo até onde ela, então, pelos filhos, ou seja, a ponto dos próprios filhos, apoiarem ela, né, então, por aí você já tem uma noção, né, como que é realmente a pessoa, né, porque quando os filhos, tem esse, essa fala, né, eles, porque, gente, qualquer filho, né, por mais que veja, às vezes os pais brigarem, tudo, ele não quer, quando você tem uma notícia de um pai, que está separando, da mãe que está separando, isso é muito doloroso, no coração dos filhos, é muito doloroso, né, eu sei, sou filho de pais separados, e quem viveu isso sabe como é difícil, agora, quando os filhos concordam, aí, realmente, alguma coisa não está legal, né, alguma coisa aí, porque, assim, o casamento, realmente, é uma construção de ambas as partes, mas tem algumas coisas, né, alguns fatores, que deixam, o relacionamento muito mais complicado, né, esses fatores aí, como a Andrea colocou, e outros fatores aí, que a gente já comentou aqui, né, então, os filhos, eles estão percebendo, né, e eles vão crescendo nesse meio, né, e é claro que eles não querem ver a mãe sofrer, ou o pai, porque tem mulher também que, né, vou te contar, tem mulher que a gente olha e fala, misericórdia, Jesus, que mulherzinha complicada essa, que é a mandona, que é a possessiva, que é a manipuladora, e os filhos também vivem debaixo dessa manipulação, então, eles sofrem junto com o pai, né, de ver o pai muitas vezes tendo que viver essa manipulação, mas é isso aí, né, hoje essa é a nossa conversa, semana que vem continuamos aí, e amanhã estamos firmes aí para o nosso devocional, para falar um pouquinho mais sobre provérbios, tá, e à noite também, né, eu quero conversar aí com as mulheres que puderem, falar mais um pouquinho sobre esse tema aí hoje que abordamos, né, dentro do capítulo que lemos aqui do livro, tá bom? Mais alguém gostaria de falar, gente, se não vamos para a nossa interseção, quero pedir hoje para a Luz, pode interceder por nós, Lu? Acho que eu não vou conseguir não, pastor, não vai, estou espirrando, não vai, 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 o pastor aqui também está feio de remite, misericórdia, está ruim, mas tranquilo, Lu, tranquilo, Jô, você consegue interceder por nós, Jô? Consigo sim, pastora. Então, então tá bom, então vamos apresentar aí para Jô os pedidos de oração, temos algumas coisas que foram colocadas ali no grupo, né, eu não sei nem como é que está a Grace, né, tem notícias, Lu? Então, hoje eu falei, hoje eu não falei, eu falo o dia inteiro com ela, como vocês são, e ontem, eu falei assim, que o menino quer nascer de todo jeito, mas eles estão tentando segurar lá, porque eu acho que é só semana ainda, na outra semana que ela vai entrar, né, no mês, né, aí elas estão tentando segurar lá, para ele nascer, né, dando medicamento para ela, aí tem hora que ela está bem, tem hora que ela sente muitas dores, mas ela está bem, está lá esperando lá para ver, hoje ele vai fazer uma ultrassom, aí a médica vai decidir, se vai tirar o neném, ou se vai esperar mais, aí é só ultrassom que vai decidir o que vai fazer. Entendi, é, então vamos orar, né, vamos orar aí por ela, eu também quero pedir oração ali pela dona Zélia, que é a mãe da Aline Chamberlain, né, que é bem complicadinha a situação dela, agora deu, fizemos a pulmonar, e ela teve um derrame por causa disso, e daí a família está, né, desesperada, as filhas, né, enfim, orar por ela, dona Zélia, tá, eu quero pedir oração também para vocês, e pedir para vocês, quando puderem, manda uma mensagem para a Regiane, né, Lu, não sei se vocês conseguem, mas combina aí com as mulheres de fazer uma visita, né, que ela está, está bem, né, assim, bem triste, né, inclusive ela nem vai conseguir mais abrir a sala na sexta-feira à noite, e aí eu, né, fico assim de mãos atadas, não estou conseguindo dar conta, né, nem quinta, nem sexta, e isso não é legal, né, porque eu gostaria de poder atender a todas as mulheres, mas isso também faz com que as mulheres desanimem, né, que aí se não abre um dia, não abre outro, nós já vamos parando, né, mas enfim, eu não consigo fazer mesmo, não consigo dar conta, mas eu peço para vocês orarem por ela, tá, pela Regiane, e quando lembrar, desculpa, mandar uma mensagem para ela, né, se puder fazer uma visita para ela, tá bom, mas alguém, gente, gostaria de pedir oração, fique à vontade. Então, eu falo para ela quase todos os dias, pastora, eu mando um recadinho, ela bem. Ela está indo na igreja? É, não todos os domingos, mas domingo passado ela foi, esse domingo ela não foi, porque ela deve estar lá em Boa Esperança, sei lá, né, se ela está aí, sim. Que bom, que bom, então está bom. Carol, pode falar? A pastora Sandra, de oração, acho que ela está, assim, voltando a, como se fala, a gente aceita dela, né, porque hoje ela desmarcou a consulta do Bialzinho, porque ela vai ter que se consultar, não passou bem no final de semana, e oração para ela também. Meu Jesus, orar pela pastora Sandra. Vamos orar. Eu coloquei o nome da Ana Clara aqui, da minha filha. Ela, ontem eu também estava espirrando de manhã, acho que ia ficar gripada, mas eu falei, não, vou ficar gripada não. Enfim, passou, né, desde em quando dá um espirrinho, assim, mas tudo bem, mas ela está com bastante dor no corpo. Ontem a gente nem foi, nem conseguiu para a igreja, porque aí sozinha eu não vou, porque eu tenho medo de voltar. E ela falou, mas vamos deixar para ir à noite, porque a Lívia estava ali, ela queria ficar com a Lívia um pouco, mas eles vão deixar para ir à noite, aí à noite ela não estava, passou o dia mal, né? Isso. E aí, não sei se é dengue, se é gripe, né? Às vezes, não tem também alguma retaliação, ela está buscando bastante Deus, está indo orar na igreja toda manhã, fica lá um período, né? Que bom, que bom. Tem tudo isso, né? Às vezes pode ser espiritual e às vezes pode ser realmente uma gripe, uma dengue, para que ela vim aí, né? Sim, sim. E aí, então, orar por ela, né? Saúde, das duas formas, né? Saúde física e saúde mental, Então, vamos orar pela Ana também. Mais alguém, gente? Isso. Eu quero pedir para continuar orando pela minha mãe, né? E dá uma dó, eu vou lá, daí ela já segurou na minha mão, falou, não vai embora, não vai, fica aqui, nossa, corta o coração, né? Porque você tem os compromissos, até hoje cedo, eu ia levar a ceia lá para ela, mas aí avisei minha irmã, ela falou que está com visita lá, e só depois das dez, pastor não pode, aí marcamos para amanhã, onze e meia, daí nós vamos lá com o pastor para dar ceia para ela. Como é que é o nome dela? Eu nisso. Eu nisso. E ontem deu uma dó que nunca ela tinha falado, ela falou, ai, melhor Deus levar do que eu ficar sofrendo assim, então ela está sofrendo bastante porque não come e está com fraqueza, e agora não está conseguindo nem andar sozinha, porque daí ela caiu lá e ela fala que é do Tom, mas não é do Tom, porque ela andou bastante antes, né? Rosinha não sabe se ela foi entrar no quarto segurando a porta, a porta foi, né? Mas assim, não chegou a machucar, nada assim grave, só dorzinha mesmo. Mas eu acho que é de ela não alimentar mesmo, que ela não está conseguindo. O crochê ela até esqueceu, fiquei, falei, meu Deus do céu, esse negócio, ela não falou mais, né? Então já, eu tenho orado assim para Deus purificar o coraçãozinho dela, né? Eu sei o quanto ela teme ao Senhor, mas como aconteceu tanta coisa e ela se revoltou ainda, de vez em quando ela fala, né? Sim, sim. E aí eu tenho pedido a Deus para tirar essa mente dela, né? Sim. E aí, quero oração. E orar também pelo Gustavo, aquele menininho lá de Rondônia. Ah, sim. O meu sobrinho falou que assim que tiver novidade, ele manda para nós. Ah, que bom. Eu faço para vocês, mas graças a Deus está... Que bom. Está melhorando, né, Tia Valda? Glória a Deus. Então aí o Gustavo e a Dona Eunice. A Sidney levantou a mão. Sidney, quer falar? Oi, pastora. Bom dia, Paz. Bom dia, Monelis. Eu quero pedir oração para a Luana e para o Marcos. Desde sexta-feira, a pastora teve uma gripe, a Luana chegou a Itaúpa, mas assim, não chegou a ficar internada, mas estão bem ruins de gripe aqui. Sim. Nossa, tem pego bastante gente, hein? Aqui também está sim. Mas vamos clamar a Deus, né? Que fiquem bem em nome de Jesus. Amém. Então, Jo, então acho que é isso. Tá bom? Fique à vontade. Então, você pode fechar seus olhos aí e vamos orar junto com a Jo. Pai querido, Pai amado, Deus, nessa manhã, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. E ela se renova, Jesus, a cada manhã em nossas vidas, Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor está no controle, ó Pai, do que acontece dentro da casa de cada uma das Tuas filhas, que o Senhor está no controle, Pai. Até mesmo se caia um fio de cabelo da nossa cabeça, o Senhor sabe, diz a Tua palavra, Pai. Então, tudo, tudo, nós colocamos diante da Tua presença com ações e súplicas diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido. Senhor, eu coloco diante da Tua presença, Deus, a vida da Grace, Senhor, do Josué, Pai, que está ainda no ventre. Senhor, que o Senhor venha, se for da Tua vontade, que ela venha fazer esse parque, Pai, mas que o Josué nasça com saúde, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, tira do coração da Grace todo e qualquer tipo de preocupação, acrescenta fé ao coração dela, do seu esposo, de todos os seus familiares, Pai. Que ela possa sempre acreditar e lembrar que o Senhor está cuidando de cada detalhe na vida dela e do seu filhinho, Pai. Em nome de Jesus. Deus, eu também coloco diante da Tua presença a vida da Ana Clara, Senhor. Toma nas Tuas mãos a saúde dela. Pai, se for gripe ou dengue, Senhor, se for emocional, se for físico, for espiritual, Deus, eu coloco diante da Tua presença a saúde da minha filha, Pai. Que o Senhor continue cuidando dela, do seu casamento, Pai, dos seus projetos, dos seus sonhos, em nome de Jesus, Deus. Também coloco diante da Tua presença a vida da Zélia, Senhor. Toma nas Tuas mãos a saúde dela. O Senhor sabe qual área da sua saúde ela precisa ser curada. E nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que cuida de cada detalhe, Pai. Senhor, então, toma nas Tuas mãos a vida da Zélia e todos os seus familiares, Pai, em nome de Jesus. Deus, em especial, Senhor, eu coloco a vida da Regiane, Deus, da Tua presença, Pai. Toma nas Tuas mãos a vida do Caio, Senhor do Éder, Deus, que o Senhor venha cada dia mais cuidar dos Teus filhos, que o Senhor venha consolar o coração dela, Senhor, que ela venha entender, Senhor, o Teu propósito, que ela venha logo, Pai, em nome de Jesus, Deus. Ficar forte, fortalecida na graça sai do Seu poder, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco também a vida da pastora Sandra, Senhor, toma a vida dela nas Tuas mãos, traz saúde sobre a vida da Tua filha, em nome de Jesus. Nós sabemos que ela cuida de tantos casos, Pai, que ela precisa, Senhor, estar bem, não só fisicamente, mas também mentalmente, Senhor, espiritualmente. Toma nas Tuas mãos a Sua casa, a vida do Seu esposo, os Seus filhos e netos, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu coloco também a irmã Eunice, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor venha, Deus, cuidar do coraçãozinho dela, Pai, cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito ainda na vida dela, Pai, porque se ela está entre nós, é porque o Senhor tem ainda um propósito na vida dela e através da vida dela. Nós colocamos diante de Tia mente, Senhor, dela, coração, Senhor, a alimentação, Deus, que ela venha se alimentar, que ela precisa, Deus, estar bem na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida do Gustavo. Deus, em nome de Jesus, Pai, a saúde dele, Senhor, ele é tão pequeno ainda, mas já precisa de Ti, Senhor. Então, vem cuidar dele, dos seus familiares, Pai, de tudo aquilo que está à Sua volta, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu coloco a Luana, Senhor, o Pai dela, a mãe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai querido, trazer saúde sobre a vida dela, Pai, que essa gripe vá embora, não só da casa da Luana, Senhor, da Sidneia, Pai, mas de cada um, Senhor, que está gripado, ou com dengue, Pai, nós queremos te louvar também pela vida da pastora Florinda, que já está bem, pelo Paulão, pela Rebeca, Senhor, em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos, Pai, cada uma das pessoas que foi colocada ali no grupo, Senhor, que foi falado aqui nesta manhã, ou até mesmo aquela que nós não lembramos, mas que o Senhor sabe e conhece cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu oro por vida de cada uma dessas mulheres, Pai, que entraram aqui na sala hoje. Senhor, eu não vou falar o nome de cada uma, porque eu não sei, mas o Senhor sabe, conhece cada uma que está ali. Senhor, em nome de Jesus, conhece, Senhor, a sua vida financeira, conhece a sua vida matrimonial, conhece a vida dos seus filhos, e metas. Senhor, então, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos a vida de cada uma dessas mulheres e aquelas que estão, Senhor, no grupo, mulher, seja feliz, mas que por algum motivo não tenha entrado, Senhor, que o Senhor venha cuidar de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor seja conosco nesse dia, Senhor, que o Senhor cuide de cada detalhe do nosso dia, da nossa semana, em nome de Jesus, Pai, em sua vida dos pastores, tanto de Curitiba, quanto de Campo Mourão, Senhor, de toda a nação brasileira, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Pai, que nós possamos confiar em Ti, depositar toda a nossa fé, Senhor, e esperança no Senhor, Pai, porque dias maus viriam, o Senhor disse, através da Tua palavra, e que nós, com o coração diante do Senhor, não ficaríamos com medo diante dos dias maus. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter o nosso coração em Ti, Senhor, e pronto, Pai, todos os dias para a Sua volta, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, coloco diante de Ti as nossas vidas. Te louvo, que agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, João, muito obrigada. Que Deus abençoe Tua casa, Tua família, né, os esposos, filhos, netos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e assim a cada uma. Amém. Então, se você puder, participe a noite comigo. Só um pouquinho, levanta a minha mão, a minha mão verdadeira aqui. Falou em netos, eu lembrei, eu falei que queria contar e esqueci agora, quero contar. Falou em netos, de novo, eu lembrei. Você, sério? Não é raro, não é raro. Não, a Mariana. Para, a Mariana. Que legal. Mariana. É, já está de quatro meses, lembra que ela tinha perdido, até quando ela teve o chá na casa nova da Ana, que ela estava aqui, minha filha? Sim. Ela perdeu o bebê naquele dia, né? Hum, o bebezinho. E aí, agora ela engravidou, não contou para ninguém, né? Ela e o marido fizeram um combinado, né? Eles são cristãos, estão orando, né? Em Deus e tudo, de contar só depois que passasse esse período mais delicado, né? E aí, então, agora já está de quatro meses, data prevista do quarto é em novembro, dia quatro. Que legal. Né? Então, assim, nós estamos muito felizes, na verdade, assim, não foi uma surpresa para mim, porque mãe conhece o filho, né? E a gente percebia que estava diferente, alguma coisa estava acontecendo. Então, assim, mas foi muito, a gente está muito feliz por isso, por eles, né? Que agora vai dar um casal, vai ser o Boaz e a Mariana. Que legal. Que bem, a gente está bem feliz, né? Bem feliz. Oi, Josélia, e se nascer dia três é meu aniversário. Ó, ei! E aí? E aí? Vou ganhar mais um sobrinzinho de presente. Aí, ó, que legal. Parabéns, Jo. Sobrinha, né? É sobrinha, né? Sobrinha. Mariana, que beijo. Então, a gente está bem feliz por conta disso, né? Que legal. Que Deus abençoe mesmo. Nossa, que benção, parabéns. Então, vamos lá, se você pode... Isso. Abre sua câmera e seu áudio. Vamos lá para a nossa frase final. Meia-noite estamos juntos, ou amanhã, sete e meia, nos encontramos pelo Meet aqui, tá bom? Vamos lá, então? Tia Valda vai bater uma foto nossa, Tia Valda? É? Então, vai lá. Aí, a mulherada já está com a câmera aberta. Nem passei o perfume, Tia Valda. Pois é. Tão cheirosa, eu sei. Vou só tirar um. André já está lá na loja, 100% mamãe, Sidney também está na loja. Vamos, então? Isso, então vamos lá. No três, então. Um, dois e três. Mulher. Mulher. Seja feliz. Seja feliz. Mulher. Mulher. Seja feliz. Isso aí, gente. Amo vocês, meninas. Também amamos, Shabata. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Um excelente dia. Até a noite ou até amanhã, para quem puder. Beijo. Beijo.